Pensando bem Alô, frente Nesse sem conta eu vou gastar com ar Virando a leveza Cê canta porra, Ney Qual a música que você vai cantar? Primeira música Eu vou te amar por mais uma mil vidas E você me deixa de novo Eu não acho que essa música não Você acha que não? Vai ser pro mais pessoal Eu acho que anda assim ó Quero cachaça, quero a receita Ai esqueceram o amor dessa sujeita E aí galera do Mega Zoom Meu nome é Samuca Gomes E eu sou Diego Lima E nós estamos aonde meu brother? Nós estamos aqui em Céu Rodrigues Hoje o bicho vai pegar Sofrência pura hoje meu amigo Nós estamos aqui ó No Céu Rodrigues e na NUC Minas Gerais No Pedra Negra Country Club Rapaz, hoje vai ser loucura Vai ser uma tentação Hoje vai ser amor Sofrência? Hoje vai ser amor de verdade Cedução né? Porcar as fichas hoje? Só as fichas? Cê acha? Dormido Não porcar tudo Tivemos por porcar hoje meu amigo É isso aí É isso aí Daqui do Pedra Negra Na NUC Minas Gerais A gente começa os trabalhos de hoje Então se liga no que vem por aí Roda a vinheta, nego Porque agora é nóis É nóis É nóis É você eu É você Eu vim aqui só pra te ver É muito bom É você eu É você Eu vim aqui só pra te ver Eu vou te amar com as tuas filhinhas Se você subir a final de novo Eu volto no preço, só mais uma vez Me voltar a ser da vida Hoje eu vou te amar com as tuas filhinhas Se você subir a final de novo Eu volto no preço, só mais uma vez Diego Lima, estamos aqui com a lourinha, baixinha, lindinha Que bonitinha, pequena Gostei Porque é pequena, compacta, é sempre bom Se brigar, dá pra carregar no bolso e levar embora pra casa É isso mesmo, é verdade, pequena Sou alta, gente, sou alta Qual a sua altura? 1,45m 1,5m não tem Pelo amor de Deus Os melhores perfumes estão nos menores frascos? Sim Ela nem sabe o que é isso Nem sabe o que é isso E aí galera, Gira Nuca, estamos aqui com Ciel Gomes Ciel Gomes Ciel Gomes Ciel Rodrigues E aí galera, Gira Nuca, estamos aqui com Ciel Rodrigues Diretamente Gira Nuca, do Pé da Negra Pra dar uma entrevista pra nós Me fala aqui, e essa paixão pela galera Pra você aqui, as meninas doidando Subindo no palco, como é que você se sente aí? Nossa, super impressionado, tá? Bastante feliz, recepção maravilhosa, toda a moça do Nanuki Só tenho a agradecer a todos por o carinho, tá? Por essa recepção maravilhosa Todos os organizadores desse evento maravilhoso Nossa parceira sua Ed Tá? Todo mundo de parabéns Fala só a música que você mais gosta, que você compôs Se foi alguma paixão romântica que você teve por alguma mulher Me conte aqui agora Olha, Mil Vidas é uma canção que o pessoal curte bastante Mas uma das minhas preferidas é... Todo Amor Porque eu sou todo amor Sou flor Sou verso Sou sua canção Eu sou Sua vida Sou sua razão Eu me invento pra você Olha só Eu me invento pra você Aô, potência Diretamente do Nanuki aqui, ó Pra todo o Brasil E aí, como é que é? A repórter por um dia já foi Já foi, já foi, Tamir Já deu É a galera boa agora Agora é o carro de principal Agora vamos cá Vamos falar aqui agora com os caras que estão De alguma coisa, né? É, alguma coisa, né? Rapaz, sofrência é garantida Sofrer muito na vida? Rapaz Eu acredito que toda pessoa tem um momento de sofrimento, né? Tem um... Sabe por essa fase Sabe por que você não é bonito igual eu Todo mundo que não é bonito, você sabe como é que é, né? Mas pra sofrer não precisa ser bonito A Gaia é garantida A Gaia é o quê? A Gaia é garantida A Gaia é garantida Garantida Nego, acabou É isso aí Ouviu o Cielo Rodrigues, acabou, já era Perdeu, vai Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Um artista local da cidade Gostaria muito de cantar a música do Cielo Quem é? Luquinha do Estação da Rocha Conheceu o meu amigo Cielo Rodrigues E vai cantar a música como música, nego Você bora de um grande amor? Gosto demais Vai, chama aí Chama aí, chama aí Às vezes procura entender Porque você me faz sofrer Desculpas já não curam mais Um coração que vive a sofrer Aí você diz Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Não liga mais, tá? Na verdade não Eu vou falar uma coisa com vocês aqui Eu sou cantor também, viu? Desculpa Desculpa pessoal que tá ouvindo A nossa Canal aí do Youtube Mega Zoom Cielo O senhor cantou, sabia? Cantou? Canta e puxa a moda E aqui ó Há uma saudade pendente Entre a gente Me pedindo pra te procurar É sua falta, tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma nossa cama Já prepare o banho Coloque aquela lanche aí Que eu gosto tanto Avisa pros seus pais Que a gente tá voltando Agora eu tô chegando Paixão ferrada, hein? Você não consegue cantar Desse jeito, hein? É, hoje eu tô inspirado Então galera Esse foi Ciel Rodrigues No Mega Zoom Agora eu tô chegando Amor, 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 eu tô chegando Quero cachaça, quero aquecer Pra entender o amor é pra você Pra não dobrar, pra que ser Pra você não resistir Quero cachaça, quero aquecer Pra entender o amor é pra você Pra não dobrar, pra que ser Quero cachaça, quero aquecer Essa mulher É esquecer a morte, essa mulher É esquecer a morte, essa mulher Só que gostou Passar de novo Alô, minha TV Megazul, estamos aqui no Ciel Rodrigues Ela está aqui preocupada O que eu vou perguntar com ela? Pensa Pensa aí Ela está preocupada que eu vou perguntar pra ela Samuel Deixa eu perguntar pra ela, vai ser coisa boa ou coisa ruim Você tem medo de alguma coisa? Eu não, não tenho medo de nada não Topa tudo? O que você quiser Aí eu adorei O Ciel Rodrigues hoje veio pra curtir o primeiro show do Ciel Rodrigues Já veio várias vezes? Primeiro show Tá na sofrência? Não Tá na carência não né? Oi Adi Adi Tá namorando? Tô Tá namorando Tá namorando? Tá namorando? Pensa aí Aquela vinheta aí H é garantida H é o que? H é o que? H é garantida Aquela Bota o boi Pega forte Forte Terminou comigo Por que? Não sei Por que terminou? H é o que? H é o que? H é garantida H é garantida H é garantida O produto Tá de qualidade Copo, bebida, sofrência Quer dizer Todo mundo vai comprar copo né? Verdade Ô paixão ferrada Ciel Rodrigues pai Cê é da onde nego? Nós somos do Pernambuco Petrolina Petrolina? Ciel de Rodrigues é de lá né? Ciel Rodrigues lá de Petrolina Salgueiro Salgueiro mas é Pessoal Amigo do Ciel lá de Salgueiro lá Mas nós naturalmente Somos de A banda residente mesmo em Petrolina E quanto é o copinho aí? Que é dez boy Dezinho Dezinho Deu dezinho Dezão Acabou levou o copão Copo da sofrência É? Ciel já tomou tudo? Ciel não bebe não Mas nós bebe Você toma? Bebe não Já tomou tudo já? Ciel? Você? Não, eu tomo veneno Tá certo nego Se dá cabecinha na aldestinha É bacana Bacana Parabéns O que ele tá esperando da festa? Bom demais Esperando cada gatinho Agora Ah Miguel? Cada gatinho Quem? Gatinho Tem muito Ciel e Ciel é gatinho? Gostoso demais Agora me conta aqui Essa parte da árvore aqui Que tá bombando aí há muito tempo O que que é? Você que tá promovendo? É a Maria do Puteiro Só vai quem? Quem trepa Ui Ui Você pode rir mais A gente faz isso assim A gente vai com força A gente vai com força A minha vida Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu eu amo Eu amo Eu amo tilt Fala, galera da Mega Zoom! 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 Adorei, viu? O look, entendeu? Acho que realçou bastante a cor azul. Adorei! O salto e também com a maquiagem. Fala, amiga! Fala, fala! Gostei! Gostou? Gostei! Gostou de quê? Nem sabe o que tá falando! É, você tem que falar que eu gostei, gente! Fala, galera da Mega Zoom! Fala, galera da Mega Zoom! Fala, galera da Mega Zoom! Hum, é o quê? É nossa? Oi? A noite é nossa? É nossa! Toda é nossa! O que é seu nome? Miriam! Miriam! A noite é nossa? É nossa! Toda é nossa! O que é seu nome? Miriam! Miriam! A noite é nossa? Tá gostando? Amando! Rapaz, amar é gostoso, sabia? É, é! Gostoso! Amar é bom! Sofrer é melhor! Né não! Né não! Tem casal, mano, agora! Não tem? Corta pra mim, Gabriel! Corta pra mim, Gabriel! Ih, negão, beleza? Beleza! Ih! Palangão beijo pra porra aí agora! O que é que deu? Ainda nada, ainda nada! E quanto tempo você tá balangando um beijo aí? Ah! Tô me negando! Vou tentar de novo daqui a pouco! Quanto tempo tem? Hã? Quanto tempo tem? Ah! Tô aqui faz meia hora já! Meia hora no mínimo! Vale a pena! 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 Sabia que a gente... É mesmo? É da onde? Não sei! Não lembro o nome dela! Sei que é de Vitória! Eu queria fazer um intercâmbio porque eu não tô daqui também! Você é da onde? Você é da onde? Qual a mulher aí? É boa? Boa! Só tem mulher gata aqui só! Depois você pega aí, boneco! Isso aí! Só tem mulher gata! A bunda dela! Eu vou lá dar uma olhadinha nela daqui a pouco de novo! Ele vai em frente lá! Ele torce pro sucesso, casamento! Ele quer filho e tudo mais! É f***! Não, mano! É só uns beijinhos só! Você vai passar aonde? Na internet! É! Cê é louco! Cê é rede nacional! Pera, ele tá aonde agora? Tá em BH! Belo Horizonte! Liberou, cê vindo pra cá! Vale night! Hã? Vale night! Que namorado bom hein? Né véi? Pois é! Vai casar não vai? Por agora não! Manda um beijo pra ele hein! Deus tal! Beijo amor! Amor quem é amor? O nome do bicho? Robson! 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 Pelo amor de Deus, nego! É, mãe! Você não vai casar nunca! H é o que? H é o que? H é garantida! H é garantida! Eu quero casar sem quebrasse! Vai ser quebrasse pra você! Vamos dobrar! Tranquilo! Você não vai esquecer essa mulher! Deixa reunir no chão! Vamos dobrar! Vai, tentalio! E vai, tenta здor uma luta pela peste! Coloque perto de você? Na palavra certo ao respect heito! E esse foi o Céu Rodrigues, o vídeo foi bom, hein? Foi bom, foi top, o cara apaixonou. As mulheres top também, até bebê na boca dele, né? Pegou mulher? Pegou mulher aí? Peguei, ué, lógico. Só que dessa vez foi em off. Em off, você foi filmado. Será? Para, velho. Para. 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 Para, para. Eu sou o Céu Rodrigues, a gente encerra mais uma festa de hoje. E se você gostou, curta a nossa fanpage no Facebook. Facebook.com.br, TV Megazum. E faz o que? Se inscreve no... A gente tá lá, TV Megazum. No YouTube. No YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram, tudo em qualquer lugar. É isso aí, velho. É nóis, então. Valeu! Tchau! 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 Que costumas, barulho!